Grandes mudanças, tá? A previsão é bem parecida com o que a gente teve hoje. Aqui em BH, o domingo vai ser de tempo firme. A temperatura deve variar entre 13 e 24 graus. E aí, já te dou uma prévia do início da semana. Vamos para a região metropolitana? O sol aparece entre nuvens amanhã. Destaque aí para a contagem, com 23 graus de máxima, em Betim, 24, em Santa Luzia e Nova Lima, 25, assim como em Ribeirão das Neves e em Vespasiano, 26 graus. Nós tivemos manhãs e noites mais frias nos últimos dias, né? No decorrer desta semana, os termômetros vão subindo aos poucos. Por enquanto, a massa de ar polar, que fez as temperaturas caírem, continua sobre Minas. Vamos ver juntos um panorama da previsão aqui para BH? Olha, amanhã ainda vai gelar de manhã, né? Olha lá, 10 graus vai ser a temperatura mínima e a máxima deve ser de 25 graus. Aí depois, as mínimas vão subindo e as máximas também. E aí chega lá no sábado, olha, calor de 28 graus. Então, é isso, não tem previsão de chuva para esta semana, tá? Vamos falar agora da região metropolitana. Na região metropolitana, tempo estável nesta terça-feira. Vai fazer bastante frio também na parte da manhã. Olha onde? Em contagem, mínima de 9 graus. Em Betim, máxima de 25. E em Ribeirão das Neves, a temperatura também vai ser mais alta, 26 graus.